Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Santo e glorioso Deus, estamos, Senhor, Te pedindo que Tu possa nos revestir do Teu Santo Espírito. Que venha, Senhor, nos dar sabedoria dos altos céus para mais um dia. Que venha, Senhor, nos orientar em todas as coisas. Pai amado e querido, Criador de todas as coisas, Te agradecemos a vida, Te agradecemos pelo Teu cuidado conosco. Porque, Senhor, nos momentos de prova, nos momentos difíceis, tem sido conosco nos dando forças para vencer a cada uma. Pai amado e querido, perdoa os nossos pecados. Nos livra, Senhor, da tentação. que nós possamos, Senhor, saber o que fazer nas horas de prova. Que nós possamos resistir as ciladas de Satanás. Que possamos, pelo Teu Espírito Santo, ver as ciladas e, antes de cairmos nela, que nós possamos estar atentos, alertas e não cedermos às tentações, não cairmos nas armadilhas. Deus, Santo e Glorioso Deus, fortalece, Senhor, a nossa fé. Não nos deixe, Senhor, enfraquecer na fé ou perdê-la. Os tempos estão difíceis, as situações no mundo estão terríveis. E mais do que nunca necessitamos do poder do Teu Espírito Santo, necessitamos de fé, de sabedoria. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas necessidades, até as que nós não conhecemos. E faz uma obra na nossa vida de salvação. Toma, Senhor, nas Tuas mãos o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos, os que estão na fé, que se fortaleçam, se firmem. Os que saíram ou que nunca entraram, que possam fazer um conserto contigo, para que possam, Senhor, herdar também a vida eterna. Que os nossos cônjuges, os que já são convertidos, já estão na fé, que se convertam cada vez mais, e que possam, pelo poder do Espírito Santo, caminhar em santidade. e os que não Te conhecem, que possam Te conhecer e entregar a vida nas Tuas mãos. que haja, Senhor, harmonia cristã no nosso lar. Santo e glorioso Deus, cura as enfermidades que atingiram todas as famílias. ensina-nos, Senhor, a cuidar do Templo do Espírito Santo, para que tenhamos saúde. Nos livra da praga que está sobre a terra. Nos orienta, Senhor, neste sentido também. Conforta, Pai amado e querido, os corações ilutados. Fortalece as famílias, não deixe que elas percam a fé, por conta das Suas percas. Pai amado e querido, visita os idosos da Tua casa, dando saúde. Cuida, Senhor, dos idosos. Faz com que Suas famílias possam cuidar deles também, com carinho e muito amor. Santo e glorioso Deus, visita Teu povo em todo o mundo. Aqueles que ainda nem sequer tomaram ainda a decisão ao Teu lado, Senhor, mas que estão no vale da indecisão. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, fazê-los se decidirem, antes que a porta da graça se feche e que tudo se perca. Visita, Senhor, o Teu povo, que está fora do abrisco, para que eles possam, Senhor, se decidirem e virem fazer parte do Teu povo, do Teu povo que herdará uma terra nova, purificada. Santo e glorioso Deus, visita, Senhor, os que estão na rua, em estado de vulnerabilidade, os drogados, e os viciados em álcool. Visita, Senhor, envia Teus anjos em forma de pessoas, para que possam, Senhor, dar conforto, estender as mãos e tirá-los das garras do inimigo. fazer com que esses homens, mulheres, jovens, crianças, possam abandonar o vício, as drogas, as ruas, e voltar para os Seus lares. Cura, Senhor, o estado mental e físico. Liberta, Senhor, liberta de demônios, liberta, Senhor, de Satanás. quantos, Senhor, estão nos ensinatórios, loucos, por opressão de Satanás. Repreende, Senhor, liberta, em nome de Jesus, liberta, Senhor, em nome de Jesus, liberta. Visita, Senhor, visita, Senhor, os que estão nas prisões, mas que são Teus, que são realmente Teus, que caírem em ciladas de Satanás e, por isso, Senhor, transgrediram as leis Tuas e as dos homens. Perdoe, tem misericórdia, visita, resgata, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Resgata nos sanatórios, resgata nas prisões, resgata nos hospitais, nas ruas, nas drogas, nos vícios de álcool. Resgata, Senhor, porque tem povo Seu em todos esses lugares, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Pai amado e querido, as Tuas servas que estão trabalhando na Tua causa, que estão, Senhor, trabalhando no evangelismo, visita cada uma, Senhor, cuida das Suas casas, fortalece as Suas forças vitais e dá-lhes sabedoria, Senhor, para não se desviarem dos Teus caminhos e não falar de si mesmo, mas que possam sempre, Senhor, falar de acordo com a Tua vontade e me incluo nessa, Senhor, para que Tu também possa, Senhor, ter misericórdia de mim, para que eu faça só segundo a Tua vontade e não a minha. Toma, Senhor, cada pessoa que recebe as mensagens, cada pessoa que assiste, cada pessoa que ouve, que possa, Senhor, se converter dos seus maus caminhos, que possa ser fortalecido na fé, e que possa ser curada das Suas enfermidades, pelo poder da Tua Palavra, pela aceitação da Tua Palavra. Pai amado e querido, Te agradecemos por tudo, entregamos tudo em nome de Jesus nas Tuas mãos, os cadernos de oração, Senhor, com todos os nomes que estão dentro, com todos os Seus pedidos, com todas as Tuas necessidades, as pessoas que estão estudando a Tua Palavra, Senhor, como a Daniela, Daniela e seu esposo, como a colega de trabalho da Thelma e tantas outras pessoas que estão estudando, que têm entrado na jornada e estão estudando a Tua Palavra, estão tendo conhecimento. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Visita, Senhor, o Teu povo. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, receba as nossas orações, não para o nosso engrandecimento, mas para a Tua honra e Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado na terra e no céu, Senhor. Atende os nossos pedidos fazendo a Tua vontade, o Teu querer e nos dando sabedoria para entender essas coisas. que esse dia seja um dia onde nós possamos Te honrar e Te glorificar e pelo Teu Espírito ao abrir a Bíblia nós possamos entender a Tua Palavra, ao estudar a lição de escola sabatina nós possamos entender a Tua Palavra e ter o desejo ardente no coração de levá-la a outros. Toma seus pastores, suas famílias, os dirigentes, os obreiros, as departamentais todos responsáveis, Senhor, por trabalhar na Tua casa, as tradutoras da jornada, as irmãs que passam lição de escola sabatina, as irmãs que oram por esses projetos. Toma todas nas Tuas mãos. Que tudo, Senhor, tudo, tudo aconteça segundo a Tua vontade. Para a honra e glória do Teu nome que nós em nome de Jesus possamos, Senhor, sermos missionárias levando a Tua Palavra a todo lugar onde nós formos. Te agradecemos por tudo, entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém,